Olá! Olá, bom dia! Bom dia! Começando mais um dia em Roma, mais um dia de vlog. Eu sou Patrícia. Eu sou William. Esse é o canal Patrícia Viaja. Se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa playlist, assista, porque nós já passamos por Portugal, Veneza e agora estamos em Roma. Hoje nós vamos visitar a cidade do Vaticano, só a parte exterior, não vamos entrar, porque ainda tem alguns lugares para a gente ver aqui em Roma. Nós descemos na estação Otaviano da linha amarela ou laranja e a gente está seguindo em frente aqui na Avenida Otaviano que já vai dar lá na cidade do Vaticano e aí tem os edifícios ao redor para a gente conhecer. Vou mostrar tudo para vocês. Aqui nessa Avenida tem bastante loja de roupa e muitas pessoas vendendo passeios, tour guiado, mas eu acho que é bem possível fazer tudo sozinho. Não é necessário turguiado, principalmente porque eles não falam português, pelo menos os que abordaram a gente. Eles falam inglês e espanhol só. Então, pagar para não ouvir o seu próprio idioma eu acho que não vale a pena, eu prefiro fazer tudo sozinha. A gente está fazendo todos os passeios sozinhos mesmo, assisti alguns documentários sobre a história de Roma, da Itália, um pouco da história da cidade. Tem o aplicativo que a gente já mostrou no canal, o Sajic Travel, que tem bastante dados, informações sobre os lugares. Também a gente tem a internet, a gente está usando o chip da EasySim4U e a gente consegue acessar a internet e qualquer dúvida a gente pesquisa na internet, ver no Wikipédia, assim, informação sobre o local e a gente consegue ter uma informação mais correta, assim, em português, o que é muito melhor do que você pagar um tour que talvez nem seja no seu idioma. Então, se não for em português, gente, eu não acho que vale a pena pagar, acho que vale a pena fazer tudo sozinho. Estude um pouco antes dos lugares que você quer visitar e faça por conta mesmo, é bem possível, é bem tranquilo. Aqui também tem uma aglomeração muito grande de pessoas, como vem muita gente idosa, a concentração de pessoas oportunistas eu acho que aumenta mais. Então, todo cuidado é pouco, também coloca a mochila na frente, eu já vou colocar a minha pra frente aqui. E hoje nem é um dia que eu acho que o Papa aparece, nem nada, mas mesmo assim todos os dias são cheios. No dia que ele aparece é mais lotado ainda. O bilhete do metrô custa 1,50 e ele é válido por 100 minutos, você pode usar um metrô e quantos ônibus precisar. Mas uma coisa que a gente percebeu, pelo menos na região ali do nosso hotel, é que o povo não paga. Ninguém passa o bilhete do metrô na catraca, o bilhete de ônibus, sabe? No metrô não tem jeito, porque é uma catraca, mas no ônibus a gente percebe que o povo não paga mesmo. Não importa, jovem ou idoso, 99% não passa o bilhete na catraca. Fazer o que, né? Cultura deles que não é muito boa, né? Acho que você não tem que ser honesto só porque tem uma fiscalização presente ou uma catraca, né? Você tem que ser honesto o tempo todo. É que assim, como motorista, o que eu percebi foi assim, como motorista ele fica atento à direção, ele não é cobrador. Embora ele veja quem paga ou não paga, porque tem um retrovisorzinho, mas ele tá atento ao trânsito e os comandos lá que ele tem que ir, de abrir portas e tudo mais. Ocasionalmente pode entrar um fiscal, mas assim, a chance é bem remota, ainda mais na parte que a gente tá, que é mais residencial, né? É assim, e faz um barulho quando você passa o bilhete, sabe? Ele dá um apitozinho. Mesmo anteontem que a gente pegou o ônibus aqui na região central, a gente também não viu o povo passar. Passei, sei lá gente, eu não sei, sabe? Se pra gente que tem que converter e sai mais caro, não é caro, pra eles que o salário mínimo, quanto que é o salário mínimo aqui? Eu pesquisei o salário de trabalhos, assim, mais simples aí, né? Faxineiro, português, sei lá. Enfim, o mais baixo é entre 900 e 1.200 euros. O emprego mais básico, vai, que não exige escolaridade. Quanto é? Entre 900 e 1.200 euros, né? Médio. E eles ainda tem a opção de ter um bilhete prolongado assim, que é o que tem mais desconto, eu acho. Enfim, nosso desabafo, tá? Não justifica, nada justifica. Estamos agora na Praça de São Pedro. A praça tem um formato elíptico e tem um estilo barroco. Está localizada em frente à Basílica de São Pedro. No centro da praça tem um gigante obelisco egípcio, que chegou em Roma por volta do ano 40 a.C. Mas veio ser instalado aqui na Praça São Pedro em 1586. E hoje também o obelisco funciona como um relógio do sol. A praça foi desenhada 100 anos depois da instalação do obelisco por Gian Lorenzo Bernini, que é um famoso escultor e pintor e arquiteto barroco italiano. A ideia de Bernini era que a praça tivesse incorporada nela os braços maternos da Santa Igreja Mãe. E ele esperava criar uma sensação de admiração nos visitantes através do uso de um grande espaço aberto. Realmente, ao redor da praça a gente vê dois semicírculos com colunas gigantescas. E em cima deles, aparentemente, tem um passeio, um terraço. Existem 140 estátuas de vários santos localizados no topo dessas colunatas. Esses semicírculos com colunas. A capacidade da praça é de quase meio milhão de pessoas. Hoje ela não está com a ocupação máxima. Vocês podem ver que tem vários espaços para você circular tranquilamente. A concentração de pessoas está próxima realmente aos semicírculos. Existe uma fila muito grande para entrar na Basílica de São Pedro. Que é a que está bem à frente aqui da praça. Onde a gente pode ver um domo, uma cúpula. E onde também tem um relógio, além do relógio de sol formado pelo obelisco que está no centro da praça. Para entrar na Basílica é preciso comprar o ingresso. Mas para circular nas áreas abertas, no exterior, não é preciso comprar ingresso. Aqui atrás de mim vocês podem ver a Basílica de São Pedro. Que é a maior igreja do mundo. Ela possui mais de 15 mil metros quadrados. Do lado direito está a Capela Sistina. Onde é a residência oficial do Papa. E onde são escolhidos os novos Papas. Que é o que eles chamam de Conclave Papal. O Castelo Santo Ângelo foi originalmente construído no século segundo depois de Cristo. Pelo Imperador Romano Adriano. Para ser um mausoléu para ele mesmo. O edifício foi transformado em castelo no século XIV. E um corredor especial foi acrescentado ao castelo. Para ligar o mesmo até a Basílica de São Pedro. Esse corredor só pode ser acessado até a Basílica de São Pedro. Se você pagar a entrada para o castelo. Hoje em dia o castelo serve de museu. Tem várias peças de arte em exibição. Como estátuas, pinturas ou cerâmica. Do período do Renascimento. A construção do edifício é em estilo romano antigo. Mas as estátuas que os decoram são barrocas. Existem cinco níveis no castelo. E o mais importante deles é o terraço superior. Que oferece uma vista de Roma. E os outros níveis abrigam o mausoléu e a prisão. Teatro de Marcelo. Apesar de ser mais pequeno que o Coliseu. Foi esse teatro ou anfiteatro. Que serviu de influência para a construção do Coliseu. Os arquitetos utilizaram a mesma forma e estrutura como inspiração. Ele era o mais importante e o maior teatro da Roma Antiga. Até a construção do Coliseu. Ele começou a ser construído por Júlio César. Mas foi concluído somente por Augusto. Por volta do ano 13 antes de Cristo. A capacidade de lotação era de 10 a 20 mil espectadores. Depois ele foi transformado numa fortaleza. E hoje ele é um palácio. Na sua construção o andar mais alto foi transformado em apartamentos para convidados. A maior parte do edifício não está mais aberto ao público. Mas é possível ver de fora como vocês estão vendo agora. E aqui termina a nossa visita à Roma Antiga. As partes das ruínas e da história da civilização. Da construção de Roma. Da sua fundação. Esse é o Templo de Portuno. Erroneamente chamado de Templo da Fortuna. O Templo da Fortuna. O Templo da Fortuna. O Templo da Fortuna. O Templo da Fortuna. Olha só. plastico. In Santana. O Templo da F��a. O Templo da Fortuna. e viemos aqui até o buraco da fechadura e o buraco da fechadura é difícil de tirar foto a gente ficou uns 20 minutos na fila né e a câmera tem que ser muito boa tem que ter uma lente muito boa para foto ficar boa não sei se é porque o horário agora porque tá bem no pôr do sol e aí a iluminação lá na cúpula da basílica tá pegando bem forte então como ali começa uma área bem escura e lá no fundo é que tá o claro você tem que tentar tirar a luminosidade lá de trás se não fica tudo branco atrás não aparece a cúpula da basílica tentamos esse foi o vídeo de hoje não esqueça de deixar aquele joinha se você gostou do vídeo e se você ainda não é inscrito não se esqueça de se inscrever e compartilhar